Nesse vídeo eu vou mostrar três formas diferentes para você tocar a mesma música aqui no pandeiro, tá? Antes de começar, só relembrando a numeração, toque grave com o polegar, um, agudo com a ponta dos dedos, dois, punho, três, tapa, quatro. Então, a primeira forma que eu vou fazer é essa aqui, ó, um, dois, três, dois. Só isso. Um, dois, três, dois. E repito. Agora é com música. E assim ficou pronto. A segunda forma que eu vou tocar é essa aqui, ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, dois. Eu só fiz acrescentar agora o quatro. Então vai ficar... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, dois. Um, dois, três, quatro. Agora é com música. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E a terceira forma vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Agora é com música. 1, 2, 3, 4. Muito obrigado por chegar até aqui. Para ter acesso a um conteúdo mais completo, acesse agora o site baiapercussão.com.br e escolha o curso que tem mais a ver com você, tá? O link já se encontra aqui na descrição desse vídeo. Aproveite também e já se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, deixa aqui o seu like e também compartilha esse vídeo com seus amigos para que eu possa ajudar mais pessoas, tá? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.